Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. Aí o que é que acontece? Quando a gente fala do sistema reprodutor feminino, eu vou mostrar pra vocês todas as estruturas que estão envolvidas com o mecanismo da reprodução que nós encontramos no corpo feminino, tá? Aí assim, vamos pra aqui pros esquemas, porque vai ficar melhor. Agora sim, eu peço que vocês não copiem nada agora, espera um pouquinho, deixa eu explicar tudo, pra no final vocês fazerem todas as anotações que vocês precisam, tá? Aí assim, eu tô com esse esquema todo aqui do sistema reprodutor feminino, e primeiro a gente vai ter que dar uma olhada na parte externa do sistema reprodutor feminino, porque o que é que acontece? Diferente do masculino, tá? A gente vai ter muita coisa do sistema reprodutor feminino da forma, de maneira interna, ou seja, dentro do corpo. Aí o que é que acontece? Olhando pra parte externa do sistema reprodutor feminino, a gente vai ter as duas primeiras grandes pregas que nós chamamos de grandes lábios, tá? Veja, os grandes lábios são duas pregas que recobrem toda a genitália externa, toda a parte externa do sistema reprodutor feminino. E assim, a gente conhece logo os grandes lábios porque é neles, ou melhor, são neles que vai nascer os pelos, tá? É exatamente nesses grandes lábios que a gente vai ter o nascimento dos pelos. Depois dos grandes lábios, indo pra parte mais interna, nós vamos ter também duas pregas menores, que são chamadas de pequenos lábios, tá? Você vai ter essas duas membranaizinhas menores, que nós chamamos de pequenos lábios. E assim, esses pequenos lábios são duas membranaizinhas mais internas que vão fechar toda a parte, ou seja, fecha de uma forma mais íntima todas as estruturas do sistema reprodutor feminino. Aí o que é que acontece? Nessa parte interna aqui, o que é que vai acontecer? De cima pra baixo, a gente vai encontrar o clítoris ou clitóris, tá? Lembrem que esse clítoris ou clitóris, ele é exatamente uma estrutura parecida, ou seja, homóloga ao pênis masculino. Imagine que ele é um tecidozinho, ele vai ter um tecido esponjoso, tá? Sendo que ele é, imagine que é como se fosse um pênis totalmente atrofiado, tá? Que assim, é esse clítoris que vai ser responsável pela sensibilidade sexual feminina. Ou seja, é aqui onde você vai ter a sensibilidade sexual da mulher. E quando a mulher, ela é estimulada, esse clítoris, ele também é irrigado de sangue, tá? Claro, isso vai variar de mulher pra mulher, mas você também pode ter um pequeno aumento dele. Porque é aqui onde vai estar a sensibilidade sexual da mulher, certo? Abaixo do clítoris, ó, você vai ter a uretra, você vai ter a saída da uretra. Lembrem que a uretra é um canalzinho que não tá ligado com o sistema reprodutor, tá ligado com o sistema excretor. Mas isso é pra mostrar a vocês que, diferentemente do homem, tá? Que a uretra vai trabalhar tanto no excretor como no reprodutor. A uretra da mulher só trabalha, presta atenção, só trabalha no sistema excretor, tá? Depois eu vou ter exatamente a abertura da vagina. Veja, eu vou ter a abertura da vagina. Eu não vou ter a vagina. Porque o que é que vai acontecer? A abertura não é a vagina. Porque eu vou mostrar daqui a pouco a vocês que a vagina feminina, tá? É um canal interno. Mas a abertura dela você vai ter aqui. Aí o que é que acontece? Geralmente a abertura da vagina, ela vai ser protegida por uma membrana que vai ser chamada de ímen. Que aí o que é que acontece? Esse ímen, ele fecha parcialmente. Ele vai fechar parcialmente, tá? A abertura da vagina. Andrei, por que não pode fechar totalmente? Porque lembrem que mesmo que a mulher não tenha uma vida sexual ativa, mas ele tem que ter, a vagina tem que ter uma abertura pra poder ter a saída do sangramento da menstruação, tá? Agora o que é que acontece? Geralmente, geralmente ao longo dos primeiros atos sexuais, o ímen é totalmente rompido, tá? E assim, de forma lateral, ou na forma lateral, você vai ter as glândulas de Bartolin. Que são exatamente as glândulas que vão liberar uma secreção lubrificante pra facilitar a penetração do órgão copulador masculino, que é o pênis, no canal vaginal, tá? Então, isso aqui é uma visão externa. Quando você vai pra visão interna, presta atenção. Chegando na visão interna, ó, o que você vai ter é logo um canal chamado de vagina. Lembrem que a vagina é o canal que liga a genitália externa com a entrada do útero, lembrem que a entrada do útero é chamada de colo do útero ou cérvix. A entrada do útero é chamada de colo do útero ou cérvix. Aí o que é que vai acontecer? Ei, eu vou ter a entrada do útero. Essa entrada do útero que é chamada de colo ou cérvix, é a entrada, ó, como eu disse assim, ó, é a entrada desse órgão que tem um formato de pera. É um órgão oco que tem um formato de pera que a gente vai chamar de útero. O que é que vai acontecer? O danado do útero, além dele ser esse órgão aqui, que tem um formato de uma pera invertida, ele é oco, ele vai ter uma parede muscular, tá? E ele vai ter um revestimento que as mulheres renovam a cada ciclo menstrual, chamado de endométrio. Lembrem que as mulheres, a cada ciclo menstrual, elas formam um novo endométrio, formam um novo revestimento interno do útero, altamente vascularizado, preparado para receber um embrião. Preparado para receber um embrião. Agora, caso o cameta feminino não seja fecundado, caso no corpo da mulher você não tenha a produção do embrião, no final de cada ciclo menstrual, a mulher vai liberar esse endométrio, para que comece exatamente a formação de um novo endométrio. Porque o que é que acontece? A cada ciclo menstrual, você vai preparar o útero para receber um embrião. Se esse embrião não chegar, a mulher descarta exatamente esse endométrio no ato da menstruação, tá? Então assim, ó, saindo do útero, lembrem que desse útero você vai ter, ó, as duas tubas uterinas. Tá aqui, ó, uma tuba uterina, a outra tuba uterina, ou como as pessoas também chamavam de trompas de falópio, tá? Não tem problema. Mas assim, no final de cada tuba uterina, presta atenção, você vai ter essas estruturazinhas que parecem tipo, como pensa assim, lembrem que parece um pincel, tá? Aqueles pelos de um pincel, que é o que nós chamamos de fímbrias. No final das tubas uterinas, a gente vai ter as fímbrias, tá? E assim, também ligado nessa parte externa do útero, a gente vai ter os ovários. Andrei, o que é que são os ovários? Os ovários femininos são as gônodas femininas. Lembrem que aqui é onde a mulher vai terminar a maturação do gameta, tá? Que vai ser liberado durante o ciclo menstrual. E é aqui que a mulher vai produzir os dois hormônios femininos. Ei, os estrógenos e a progesterona, que são hormônios que vão trabalhar nas características sexuais secundárias femininas. Aí assim, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Os ovários femininos, eles vão, ó, terminar a maturação do gameta feminino, ou seja, terminar a produção do gameta feminino, que é chamado de óvulo. Aí o que é que vai acontecer? Dentro dos ovários femininos, uma coisa que sempre é bom lembrar, é que as mulheres já nascem com todos os gametas que ela vai usar durante a sua vida, durante a sua vida, vamos dizer assim, durante a sua vida reprodutora. Porque o que é que acontece? Diferentemente do homem, o homem começa a produzir os seus gametas na puberdade. A mulher não. A mulher quando tá na barriga da mãe dela, ou seja, quando a menina ainda tá na barriga da mãe, ela já tá produzindo gameta. O problema é que quando a mulher, ela nasce, na hora do parto, essa produção do gameta é pausado. Ou melhor, essa produção dos gametas femininos, ela é pausada. Aí o que é que vai acontecer? Em cada ovário, a mulher já vai ter N gametas. Todos com a sua produção estacionada, pausada. A cada ciclo menstrual, um grupo de gametas vão tentar, ó, vão tentar terminar o seu desenvolvimento. Mas geralmente só um termina. Aí o que é que vai acontecer? Geralmente no meio do ciclo menstrual, mais ou menos no 14º dia do ciclo menstrual, o gameta feminino vai sair do ovário, num ato que a gente chama de ovulação. Ele sai do ovário, ó, a danada da fímbria vai ajudar a captar esse gameta. Ei, o gameta feminino entra dentro das tubas uterinas. Depois que ele entra nas tubas uterinas, ó, dentro dessas tubas, você vai ter um peristaltismo e um revestimento ciliado, que é exatamente essa movimentação que vai ajudar o gameta feminino, ó, chegar dentro do útero. Aí o que é que acontece? Depois da ovulação, esse gameta feminino tem mais ou menos 48 horas pra ser fecundado. Se ele for fecundado, vai ser fecundado em, dentro da tuba uterina, vai chegar dentro do útero na forma de embrião, e o embrião, ele vai se fixar no endométrio, num ato que a gente chama de nidação. Agora, se esse danado desse gameta não for fecundado, esse gameta vai pro útero do mesmo jeito, depois de 48 horas que ele é liberado, não adianta mais, porque ele começa um processo de degeneração, aí o resto que chega aqui, ó, vai ser liberado junto com o endométrio no ato da menstruação. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, assim, lembrando do sistema reprodutor feminino, ó, aqui eu tenho as estruturas externas, e aqui eu tenho, ó, todas as estruturas internas desse sistema reprodutor, tá? Gostaram? Eu vou sair aqui pra tu tirar uma foto, viu? Valeu! Tchau! Tchau!